O cabedal é construído com resistentes camadas de suede e mesuper respirável. Sua entressola possui alta absorção e estabilidade, contando com as tecnologias Absorb e Roubar. Fruto das experiências pessoais de Salé e na prática de Ikin, este modelo conta com um apito integrado ao calcanhar do calçado, trazendo a confiança para enfrentar qualquer terreno em atividades em meio à natureza. O valor pode variar entre R$ 1.899,99 a R$ 1.999,99.